A ditosa cidade deve ser linda Se eu pudesse eu iria pra lá Agora veria o Senhor frente a frente Cantaria naquele imenso coral Cante isso! Verí anjos e querubis ali Reunidos Cantando hosanas ao rei E em breve este meu pensamento será realidade Pois pra lá eu voarei Veria ainda todos os discípulos Que andaram por aqui pregando A palavra imagina abraçar Paulo e Tiago Vejo João, Feabrão, Isaac e Jacó Você que tem mão pra adorar! Declare! Verí anjos e querubis ali Reunidos Cantando hosanas ao rei E em breve este meu pensamento será realidade Pois pra lá voarei Irmão, se ficarmos em comunhão com Cristo Sabe o que vai acontecer? Naquela linda cidade nós iremos morar Veremos o Senhor Veremos o Senhor Frente a frente E cantaremos Cantaremos naquele Eu vou cantar Eu vou cantar no imenso coral Verí anjos Oh, aleluia, gente 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 Reunidos E cantando hosanas ao rei E em breve este meu pensamento será realidade Pois pra lá voarei Veio anjos e querubis ali Veios e querubis ali Veios e querubis ali Reunidos E cantando hosanas ao rei Só que a vossa fubina é clara E em breve este meu pensamento será realidade Pois pra lá eu vou Com ver anjos e querubis Ali reunidos Cantando os anas ao rei Teremos somente prazer e muita alegria Para sempre Amém Amém Aleluia! Amém 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 Amém